Olá, aproveitando a oportunidade do Eu Como Cultura, vou fazer hoje um peixe frito com taioba frita. Espero que vocês gostem e façam em casa e sejam mais cozinheiros do que o superchefe. Primeira coisa é pegar a taioba e limpar bem ela, higienizá-la. E depois nós vamos tirar essa parte mais grossa. Eu acho que isso aí é fácil de fazer, né? Acho que isso não tem mistério. Agora é enrolar e cortar o mais fininho possível. Bem fininho. Ó, siga a gente no Instagram. Tire suas fotos dos nossos pratos e mande para a gente. E nos acompanhe no Twitter. Depois frite em óleo e escorra em papel para ficar crocante. Aqui o peixe eu passei em uma mistura que eu fiz com farinha, água gelada e um pouquinho de fermento em pó e gelo. E aqui eu estou usando aquela farinha panko. Que é para empanar. Você pode usar uma farinha de rosca também ou uma farinha de pão. E depois é só fritar. Isso não tem terror também, né? Lembre sempre de comprar peixe fresco. Você vai notar uma diferença enorme. Dura mais tempo na geladeira. Aí é deixar fritar bem. E já falei, tire sua foto e manda para a gente. Acho que o mais fácil que isso é só andar de bicicleta aí. Ó. Pronto, tá aí. O peixe frito com a taioba frita. No Eu Como Cultura. Aproveitando para divulgar um pouco. Da nossa região. Coisas que se perde no tempo. Eu convido vocês para ver o meu bolinho caipira também. E aqui eu vou fazer uma brincadeira aí. Vou montar um prato com um pedaço de peixe. Eu fiz aqui uma mistura de maionese, creme de leite. E um pouquinho de nada de suco de maracujá. Mas nada de nada. Vamos pôr um pouco desse... Dessa folha crespinha em cima. Pronto, tá aí o prato. Espero que vocês tenham gostado. E façam em casa. E um bom apetite. E um bom apetite. E um bom apetite. E um bom apetite. E um bom apetite.